Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Domingo e segunda, terça e quarta Quinta, sexta e sábado, são os dias da semana Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Domingo e segunda, terça e quarta Quinta, sexta e sábado, são os dias da semana Domingo e segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado São os dias da semana Esses são os dias da semana 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 Esses são os dias da semana Oi, crianças! Já viram as cores se misturarem? Venham ver com Bob e o trem Senhor vermelho, senhor vermelho Andando pela rua o senhor azul Eles então se conheceram Eles se tornaram na senhora roxo Não é lindo É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam Então amigas gostam de se misturar A senhora verde, a senhora verde Nadando na piscina E aí mergulhou o senhor vermelho Eles se tornaram em marrom E correram para a escola É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam Então amigas gostam de se misturar O senhor azul, o senhor azul Pulando no ar E choveu amarelo Que era raro Eles se tornaram na senhora verde Salpicados aqui e ali É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam Então amigas gostam de se misturar A senhora amarela, a senhora amarelo Rolando um morro abaixo Caiu no senhor vermelho Eles se tornaram a senhora laranja Que disse não se preocupem É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam É assim que as cores se misturam Então amigas gostam de se misturar Bochechas redondas Queixo com covinha Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Olhos azuis Adoráveis também A preferida do professor É você? Sim, sim, sim Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Bem bonito Bem bonito Olhos azuis Adoráveis também A preferida do professor É você? Sim, sim, sim Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Olhos azuis Sim, sim, sim Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Olhos azuis Adoráveis também A preferida do professor É você? Sim, sim, sim Sim Oi crianças É tão divertido Ter melhores amigos Mesmo quando eles Possam ser chatos Por vezes É bom ter um melhor amigo Não importa o quão bom ou ruim É bom ter um melhor amigo Em momentos felizes ou tristes É bom ter um melhor amigo Não importa o quão bom ou ruim É bom ter um melhor amigo Em momentos felizes ou tristes Ele pode roubar sua sobremesa Pedir emprestados os jogos do seu X-Box Ele é seu melhor amigo, melhor amigo, melhor amigo Mas ele é seu melhor amigo Ele pode te encrencar com seu professor Dar conselhos indesejados como um padre Ele é seu melhor amigo, melhor amigo, melhor amigo Mas ele é seu melhor amigo É bom ter um melhor amigo, não importa o quão bom ou ruim É bom ter um melhor amigo, em momentos felizes ou tristes É bom ter um melhor amigo, não importa o quão bom ou ruim É bom ter um melhor amigo, em momentos felizes ou tristes Ele pode ser um mau perdedor em todos os jogos Se ele quebrar alguma coisa, é você que ele culpará Ele é seu melhor amigo, melhor amigo, melhor amigo Mas ele é seu melhor amigo Quando você está comendo pizza, ele leva a maior fatia Pega todo o ketchup, refrigerante e todo o queijo Ele é seu melhor amigo, melhor amigo, melhor amigo Mas ele é seu melhor amigo É bom ter um melhor amigo, não importa o quão bom ou ruim É bom ter um melhor amigo, em momentos felizes ou tristes É bom ter um melhor amigo, não importa o quão bom ou ruim É bom ter um melhor amigo, em momentos felizes ou tristes Oi crianças, vamos conhecer 5 macaquinhos engraçados com o Bob e o Trem. Cinco macaquinhos pulando na cama, um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse, nada de macacos pulando no colchão. Quatro macaquinhos pulando na cama, um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse, nada de macacos pulando no colchão. Três macaquinhos pulando na cama, um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse, nada de macacos pulando no colchão. Dois macaquinhos pulando na cama, um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse, nada de macacos pulando no colchão. Um macaquinho pulando na cama, um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse, nada de macacos pulando no colchão. Isso não foi divertido? Nós vemos em breve! Oi crianças! Vocês conhecem a família do Bob e o Trem? Vamos ver o seu primeiro dedo. É o papai trem! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo. É a mamãe trem. Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo é o irmão trem. Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo é irmã trem. Irmão dedo, irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos uma vez mais. Papai dedo, papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo. É a mamãe trem. Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo é o irmão trem. Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo é irmã trem. Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo é o neném trem. Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Oi, crianças, vejam o João Trompeta. Ele tem uma torta de ameixa. Pequeno João Trompeta Sentou em um canto Comendo uma torta de Natal Colocou lá o dedo E tirou uma ameixa E disse que bom menino eu sou Pequeno João Trompeta Sentou em um canto Comendo uma torta de Natal Colocou lá o dedo E tirou uma ameixa E disse que bom menino eu sou Pequeno João Trompeta Sentou no jardim Bebendo uma limonada Ele viu um inseto E logo fugiu pelo portão Pequeno João Trompeta Sentou no jardim Bebendo uma limonada Ele viu um inseto E uma lesma E logo fugiu pelo portão Pequeno João Trompeta Sentou no quintal Lendo o seu livrinho Um amigo chegou E João disse Venha ver Pequeno João Trompeta Sentou no quintal Lendo o seu livrinho Um amigo chegou E logo parou E João disse Venha ver Oi crianças Vamos até o zoológico Com Bob e o trem Papai está nos levando Para o zoo amanhã Zoo amanhã Zoo amanhã Papai está nos levando Para o zoo amanhã E nós podemos ficar o dia todo Nós vamos ao zoo 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 E você 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 pode vir Também Nós vamos ao zoo 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 Veja o elefante Veja o elefante com a tromba balançando Orelhas grandes e a tromba balançando Sugando amendoins com a tromba balançando E nós podemos ficar o dia todo Nós vamos ao zoo 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 E você 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 pode vir Também Nós vamos ao zoo 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 Veja todos os macacos que se estão coçando Saltando e coçando Saltando e coçando Pendurados pela cauda Raf 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 E nós podemos ficar o dia todo Nós vamos ao zoo 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 E você 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 pode vir Também Nós vamos ao zoo 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 Há um grande urso que está assoprando Seu casaco é pesado Ele está assoprando Não fique perto dele Não fique perto dele quando está assoprando Você não vai ficar o dia todo Nós vamos ao zoo 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 E você 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 pode vir Também Nós vamos ao zoo 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 Bem Bem as focas na piscina estão rugindo Pegando peixe e rugindo Pequenas focas só todas rugindo E nós podemos ficar o dia todo Nós vamos ao zoo 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 E você E você Você pode vir Também Nós vamos ao zoo 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 Vamos para casa ficando com sono Vamos para casa ficando com sono Vamos para casa ficando com sono Porque nós ficamos o dia todo Nós estivemos no zoo 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 E você 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 pode vir Também Nós estivemos no zoo 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 Oi Crianças Sabe o que aconteceu Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Pobre Humpty Dumpty Espero que ele melhore em breve Vamos nos preparar Para sair pela manhã Com Bob e o trem É assim que escovamos nossos dentes Nossos dentes É assim que escovamos nossos dentes Tão cedo de manhã É assim que lavamos nosso rosto Nosso rosto Nosso rosto É assim que lavamos nosso rosto Tão cedo de manhã É assim que penteamos o cabelo O cabelo O cabelo É assim que penteamos o cabelo Tão cedo de manhã É assim que nos vestimos Tão cedo de manhã É assim que vamos para a escola Tão cedo de manhã É assim que penteamos o cabelo Pega o cabelo Então Eram dez na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu nove, nove Eram nove na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu oito, oito Eram oito na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um, um Era um na cama e o pequeno disse Boa noite! Boa noite! Oi crianças, vocês conhecem a família dos dedos? Onde está o polegar? Onde está o polegar? Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? É bom, bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está o indicador? Onde está o indicador? Onde está o dedo médio? Onde está o dedo médio? Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? É bom, bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está o dedo médio? 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 Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, fuja, fuja Onde está o dedo médio? 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 Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Eu vou bem, muito obrigado Fuja, fuja Fuja, fuja Fuja Onde está a família? Onde está a família? Aqui estamos! Aqui estamos! Como vai você? Eu vou bem, muito obrigado Fuja, fuja Fuja, fuja Ei! Vamos todos começar a remar! Bo, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Bo, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Bo, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não esqueça de gritar Bo, 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 bo jij緣 Bo, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Bo, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Isso foi mesmo cansativo! Vejo vocês em breve! Ei, crianças! Vamos cantar a música do bebê tubarão! Bebê tubarão, bebê tubarão, bebê tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Papai tubarão, papai tubarão Papai tubarão, papai tubarão Vamos correr tubarão, vamos correr Estamos seguros tubarão, estamos seguros Estamos seguros, tubarão, estamos seguros É o fim, tubarão, é um fim Isso foi tão divertido! Até mais! Vejam aqueles lindos pequenos passarinhos Dois pequenos passarinhos sentados no muro Um chamado Peter, um chamado Paul Vou para longe Peter, vou para longe Paul Volte Peter, volte Paul Dois pequenos passarinhos sentados numa árvore Um chamado Jack, um chamado Lili Vou para longe Jack, vou para longe Lili Volte Jack, volte Lili Dois pequenos passarinhos sentados no muro Um chamado Peter, um chamado Paul Vou para longe Peter, vou para longe Paul Volte Peter, volte Paul Vamos conhecer o rato Rickory Dickory com Bob e o trem Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Rickory Dickory Doc Tic Toc Tic Toc Tic Toc Tic Toc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Rickory Dickory Doc Tic Toc 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 Tic 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 Toc Tic Tic Toc Tic 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 Toc Tic 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 Toc Tic 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 T Tic-toc, 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 tic-toc Hickory Dickory Dog Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas Ele foi embora Hickory Dickory Dog Tic-toc, 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 tic-toc Hickory Dickory Dog Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas Ele foi embora Hickory Dickory Dog Tic-toc, 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 tic-toc Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas Bateram seis horas Ele foi embora Hickory Dickory Dog Oi crianças Querem cantar as rodas do ônibus Com o Bob e o trem? As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão Pela cidade Os limpadores O punta do ônibus Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade As janelas do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus Sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Gostaram das rodas do ônibus? Volta em breve para mais! Oi, crianças! É hora do banho! Vamos tomar um banho Mas vou ficar molhado Mas ficará limpinho Mas eu tomei um banho ontem Você tem que tomar um banho todo dia Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Vamos lavar seus braços Vai acabar o sabão Não se preocupe com isso Não se preocupe com isso Tomara que tenha água até o fim Tem bastante pra você e pra mim Um banho vai te deixar limpinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem 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 Esfregue até ficar limpinho Agora lave sua cabeça Nós vamos secar Sim, depois de lavar Com o shampoo é condicionador Ficando limpinho Com muito amor Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem 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 Esfregue até ficar limpinho Isso não foi divertido? Agora você já pode ir para a escola Até mais! Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva vai embora Vamos contar as garrafas azuis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas tão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Nove garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas tão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Oito garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas tão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Sete garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas tão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Uma garrafa azul caiu por acidente Seis garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas tão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Cinco garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, cinco garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas tão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Quatro garrafas azuis ficaram na parede Quatro garrafas azuis em pé na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas tão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Três garrafas azuis em pé na parede Um, dois, três, três garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas tão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Uma garrafa azul ficou na parede Uma garrafa azul ficou na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete garrafas azuis em pé na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete garrafas azuis em pé na parede Os cinco pequenos sapos são uma visão tão engraçada Vamos dar uma olhada neles Cinco pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Só tem três sapinhos Glug, glug Glug, glug Três pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Só tem dois sapinhos Glug, glug Dois pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Só tem um sapinho glug, glug Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Um pequeno sapo sentou num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Não tem mais sapinhos Glug, glug Oi, crianças! Querem conhecer a menina Polly e a sua boneca com o Bob e o trem? Menina Polly tinha uma boneca que estava doente Então ligou para o médico vir rápido, bem rápido Ele veio com a mala e o seu chapéu E bateu a porta com um grande trus, trus, trus Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Polly põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha num pequeno papel Eu voltarei pela manhã, aí sim eu voltarei Menina Polly deu amor e carinho à sua boneca Atapou com uma coberta e desligou todas as luzes De manhã voltou o doutor e sorriu quando viu tudo Posso ver que sua doll está perfeitamente boa Posso ver que sua doll está perfeitamente boa Isso não foi ótimo? A menina Polly ama tanto a sua boneca Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, 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 ô Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda tinha pocos Ia, 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 ô Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, 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 ô Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda ele tinha patos Ia, 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 ô Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda tinha ovelhas Ia, ia, ô Era ovelha pra cá e ovelha pra lá Ovelha pra cá e ovelha pra lá Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda tinha galinhas Ia, ia, ô Era galinha pra cá e galinha pra lá Galinha pra cá e galinha pra lá Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda ele tinha peros Ia, ia, ô Era galinha pra lá e galinha pra cá Galinha pra cima e pra baixo também Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Oi, crianças Deixe-me cantar-vos a canção Sobre a ponte de Londres A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Com sua comadeira e argila Madeira e argila, madeira e argila Com sua comadeira e argila Minha linda senhora Madeira e argila irão sair Irão sair, irão sair Madeira e argila irão sair Minha linda senhora Construa com tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Construa com tijolos e argamassa Minha linda senhora Tijolos e argamassa Não vão ficar Não vão ficar Tijolos e argamassa Não vão ficar Minha linda senhora Construa com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa com ferro e aço Minha linda senhora O ferro e aço Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão O ferro e aço Dobrarão e curvarão Minha linda senhora Construa com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa com prata e ouro Minha linda senhora A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Vejam aquele belo navio Vejam aquele belo navio Vem um navio navegando Navegando no mar E estava carregado Com coisas para você Havia roupas na cabine E maçãs no porão As velas eram de seda E os mastros eram de ouro E um navio navegando Navegando, navegando no mar Vi um navio navegando Navegando no mar Os 24 marinheiros Que estavam entre os decks Eram 24 ratos brancos Com correntes pelo pescoço O capitão Era um pato Com um pacote As costas E quando o navio se moveu Capitão de ciclo Vi um navio navegando Navegando no mar Vi um navio navegando Navegando no mar Vi um navio navegando